Bora lá que eu vou mostrar mais um modelo Olha gente, que linda essa também Mais uma Vocês viram que nessa coleção também tem bastante mexada Tem vermelha Tem de tudo, gente Olha que linda Essa daqui também é uma lace front Olha o tamanho dessa tela Lembrando que essa tela aqui é a tela onde os esfios têm plantadas um a um Então todo esse espaço aqui Você consegue fazer aquelas repartições bem marcadas, tá? Tem acabamento com a lace na nuca também Pentes internos Alça de regulagem pra você ajustar Ao tamanho da cabeça E qual que é o nome dessa? Essa é a Cassandra Cassandra 55? Essa daqui, gente, é a Cassandra De 55 centímetros Anota aí o nome do modelo Cassandra 55 centímetros Vocês viram a tela dela, né? Você consegue fazer repartição Até lá atrás Lembrando que são cabelos humanos O cabelo humano você pode Finalizar da forma que você quiser Então se você quiser Ela mais ondulada Pode fazer um babyliss de vez em quando Pode usar com efeito, né? Fazer uma fitagem pra ela ficar ondulada Com aquele efeito molhado Que o creme deixa também Tá? Você vai brincar com o cabelo Desculpa, gente Bora lá Deixa eu ver aqui os comentários Boa noite pra quem tá chegando agora Seja muito bem-vinda Bora lá, gente Deixa eu ver aqui Boa noite, aparecida Seja bem-vinda Obrigada, Silvana Carvalho Seja bem-vinda você também Clara Maria A gente não aconselha Nenhum tipo de química Nas laces, tá bom? Gente A lace de cabelo humano As laces de cabelos humanos Elas não são feitas De cabelo virgem, tá? Eu sei que muita gente Usa mega hair E acaba achando Que a lace é como mega hair Mas é totalmente diferente Pra virar uma lace Ela tem que passar Pro processo químico Então a lace nunca é feita De cabelo virgem Tem gente que fala Que é virgem Porque nunca pintou Enfim Às vezes algumas Vem na cor natural Mas, né Na confecção dela Ela tem que passar Por química Então por isso Que a gente não aconselha Nenhum outro tipo de química Que você pode vir A danificar o cabelo Enfim Por isso que a gente já faz Sob encomendo Alguns modelos Na cor que você quer Porém Algumas não fabricam Mesmo em outras cores Só tem na cor escura Porque o cabelo Né Não colore Tá bom? Então bora lá Qual que é o nome dessa mesmo? Cassandra Essa daqui é Cassandra 55 centímetros Repartição totalmente livre Tá? Pra todos os lados Também não precisa usar colada Tá? A colagem dela é opcional Essa cor também dela Tá maravilhosa Dá pra você prender o cabelo Tá? Pra todos os lados Já dá pra todos os lados Dá pra fazer rabo de cavalo Enfim Já tá disponível também Esse modelo Qual que é o valor dela? Ela tá de 2.660 Por 2.500 Somente uma peça Ó Ela tá De 2.660 Por Tá bom? Obrigado.